Hoje, só da gente estar se falando já é... Eu já fico muito grato. Vicente deu pra andar grudado com a mãe da menina que ele matou agora. Você acha isso normal, Fátio? Sabe que seus alunos acham que você é namorada do Vicente? O Vicente, Heitor, me lembra a Isabela. Traz um monte de coisa de volta. Hoje, depois de velho Chico. A senhora não tem vergonha não de se rabichar pra cima do marido dos outros? Justiça